São Paulo, já! Do Oeste Paulista, dobram a produção de cerveja. Se ainda não sabe o que fazer no final de semana, anote aí as opções. Ou quatro mulheres cuidam de cães sem dono. Agora elas querem formar a sociedade protetora dos animais. Cidinha, autônoma. Márcia, professora. Vanderleia, advogada. Glaucia, biomédica. O que estas quatro mulheres têm em comum? A resposta é simples. A paixão pelos animais. Desde pequena eu sempre tive paixão pelos animais. Inclusive eu cuidava de cachorros de rua, mesmo contra a vontade de meus pais. E isso fez com que eu me interessasse por essa campanha e fosse uma voluntária em prol dos animais. Essa paixão pelos animais fez com que elas iniciassem em Jaú há quatro meses um trabalho voluntário de combate à sarna. Mais de 200 cães foram vacinados. A campanha já percorreu seis bairros e tem por objetivo chamar a atenção da população para criar na cidade a sociedade protetora dos animais. A campanha neste fim de semana foi em Potunduva, a 16 quilômetros de Jaú. A população colabora capturando os animais doentes que andam soltos pelas ruas. As voluntárias aplicam as vacinas doadas pela prefeitura nos cães que têm sarna. Precisa ter gente que faz serviço, né? Porque eu acho que é uma boa tratada bem dos animais, né? Criança que gosta muito de animal, fica animal no colo, você pensa, você pega uma sarna na criançada, então é uma boa, viu? O verão esquenta o consumo de cerveja.